Festas e Eventos TV é um oferecimento de Morar Mais Por Menos, o chique que cabe no bolso, no Rádio Clube Cidade. Olá, hoje eu converso com o gerente nacional de marketing da Ibratim, Jean de Barros, que está aqui nos nossos estúdios. E eu gostaria de saber, Jean, como é que está a Ibratim? Olá, Zé, olá a todos que estão nos assistindo. A Ibratim está muito bem, graças a Deus. Estamos trabalhando muito, vários projetos, vários objetivos, várias metas agora no segundo semestre de 2013, várias novidades que nós vamos falar agora no decorrer do programa e trazer para a sua audiência, que é sempre muito especial para a gente da Ibratim. Bacana, eu estou sabendo que vocês vão participar do Morar Mais. Como é que vai ser essa participação da Ibratim? Perfeito. O Morar Mais é o segundo ano que vai acontecer aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e a Ibratim não poderia ficar de fora. É importante para a gente estar apoiando os arquitetos e profissionais da cidade de Campo Grande, da fábrica de Campo Grande. E quando a Yara fez o convite para a gente, ela já sabia que a Ibratim estaria dentro. O projeto, posso explicar como vai ser o projeto lá? Acho que deve, até porque vai ser um grande evento e a percepção dos produtos da Ibratim é muito importante que as pessoas saibam. Perfeito. Primeiramente, a gente vai fazer a fachada com o nosso professor Ângelo. É a restauração da fachada do clube. Mas quando você fala o professor Ângelo, é o arquiteto Ângelo de Arruda. Exato. Também é professor? Que também é professor. Nosso professor, o grande Ângelo, ele vai fazer a restauração, é responsável pela fachada do clube, do Rádio Clube, que é onde vai ser o Morar Mais. E essa fachada é, obviamente, o cartão de visitas do Morar Mais. Nós vamos usar um produto lá chamado Arcádia. Esse é o único produto hoje disponível no mercado para a restauração de alguns prédios e da maioria dos prédios que o IFAM precisa. No Brasil, a gente tem esse produto e a gente vai utilizar lá no Rádio Clube Cidade com forma de resgatar a história do clube. Olha que interessante. E qual outros ambientes que a Ibratim estará também participando? Nós fechamos com parceria com o Morar Mais como um todo. A gente está agora, nessa fase agora, escolhendo os ambientes, colocando à disposição dos arquitetos. E o que tem de confirmado é uma parceria com o DASM, com o Núcleo DASM, que é o núcleo mais importante que a gente tem hoje. O Núcleo DASM vai fazer o salão principal. E acredito que tem alguns outros ambientes que a gente vai estar lá participando com os arquitetos parceiros. O legal de tudo isso, Dijan, é que vai poder mostrar todos os produtos que a Ibratim tem para cada local, para cada parede, para cada área. Vai ser uma amostra muito interessante, então. É, e o mais importante também, Zé, agregando nisso que você está falando, a questão das múltiplas funções de uma textura, do revestimento. As pessoas conhecem revestimento muito para o lado externo da casa e dentro de um evento desse, de um ambiente desse, como você pode ver nas imagens do ano passado, a gente consegue fazer, assim, coisas maravilhosas com a criatividade dos arquitetos, dos profissionais, dos engenheiros, enfim. E fica cada ambiente um mais lindo do que o outro. É importante participar, visite o Morar Mais, porque, ó, vale a pena. Só tem ideia legal. Bacana. O que vai ser bonito eu já sei, mas eu quero deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco, que a gente vai para um pequeno intervalo. O custo-benefício. Até porque eu vou querer pintar minha casa, eu vou querer pintar minha empresa, e eu quero levar, né, essas coisas boas aí, Bratim, para a minha casa. Graças a Deus. Quero saber valor, mas é logo após o intervalo. Amigo internauto, quero agradecer a sua presença aqui em nosso site e lembrar que você pode rever e ver outras matérias em nosso site. É muito tranquilo, é www.eventostv.net. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música